Fala meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, enchi o carrinho de fundos imobiliários. Vocês adoram esse tipo de vídeo e eu vim falar aqui o porquê. O que que tá acontecendo com os fundos imobiliários? Tem muita gente preocupada, tá derretendo, o que que eu faço? Carol, é oportunidade? Não é? A gente vai falar tudo isso aqui. Pra mim é oportunidade, tá bom pessoal? E já compartilha aqui embaixo comigo também. Qual é o fundo imobiliário que você tá comprando? Qual é o fundo imobiliário que você tá de olho e tá fazendo compra? Comenta aqui embaixo comigo porque eu sei que você tá comprando alguma coisa. Tá bom criatura? Eu sei disso. Pessoal, o que está acontecendo? Primeiro ponto, o que que é fundo imobiliário? Tem muita gente que tem dúvida e nós estamos aqui pra ajudar. Fundo imobiliário, meu amor, é uma forma mais simples, mais fácil e mais barata de você se expor ao ramo imobiliário, tá certo? Você compra cotas, tem cotas hoje aí com 10 reais. Pra você se expor a um fundo imobiliário. Imagina, vou dar um exemplo aqui. Eu e você, talvez não teríamos condições, talvez não, provavelmente não teríamos condições de comprar um shopping. Então o que que a gente faz? A gente se divide, a gente junta cotistas e faz parte desse fundo imobiliário. Em troca, a gente ganha aluguéis isentos de imposto de renda. Tá legal? Por mês. Agora, fundo imobiliário faz parte da bolsa de valores. Então, ele pode oscilar. O índice fixo, que mede ali, né, é o termômetro dos fundos imobiliários, pode oscilar, né? Pode estar pra cima, pode estar pra baixo. E é isso que a gente vai entender. Pessoal, o que que tá acontecendo? Pra você ficar tranquilo, tranquila. Nós tínhamos uma expectativa da taxa Selic, que é a taxa mãe, é a taxa básica de juros, cair. O que aconteceu? Não caiu, subiu. Tá certo? E aí, teve fundos que foram muito bem, que estão indo bem, porque eles são atrelados, né, à taxa Selic, ou seja, a taxa Selic não caiu, eles são atrelados à taxa CDI, que anda ali juntinho com a Selic e com o IPCA, e estão se favorecendo. Inclusive, os fundos imobiliários, na minha opinião, estão caros alguns. Agora, os fundos de tijolo tiveram depreciação, os imóveis sofreram com isso. E é aí que mora o pulo do gato. Tá certo, pessoal? Olha só, o primeiro, XP1111. Baita fundo de shopping redondo. Esse fundo é difícil de encontrar ele barato. Fundo diversificado, com shoppings excelentes, shoppings bem localizados. Esse fundo, pra mim, é um dos melhores que tem, se não o melhor de forma imobiliária de shopping. Então, gente, pra mim, tá barato. Tá certo? Não é recomendação. Eu comprei. Vamos ver essa notícia. Põe pra mim na tela, menino quei alto. Olha lá. Fundo imobiliário da XP cresce 41% em negociações e lidera na liquidez. Ou seja, volta pra cá, é um fundo muito negociado. Tem muito cotista e tem muita gente de olho. Gestão excelente. Vamos dar uma olhada nos indicadores? A gente vê aqui, XP1111. Cotação, hoje, R$108,00. Faz tempo que eu não vejo esse valor. Entregou dividendo nos últimos 12 meses de 10,06%, acima de 10. O P sobre VP tá abaixo de 1,90%. Tem uma liquidez acima de 1 milhão, 12,66 mil por dia. E tá subindo, olha lá. Variou pra cima, 6,92%. Agora, tá com 10% de desconto. Isso aqui é fato. Olha lá. A gente vê aqui, né? A cota por valor que deveria ser. A gente vê aqui, ó. Quase R$120,00 tá R$108,00. Ou seja, com um bom desconto. É um fundo excelente. A gente vê aqui uma taxa de administração de 0,55% ao ano. E a vacância em 4,80%. Quer dizer, quase não tá vago. Tá com uma vacância ali super aceitável. E tem um valor patrimonial de R$6,62 bilhões. Pagou o último rendimento, sim, de R$0,92. Tá certo? Nesse último mês. Olha lá os shoppings diversificados. Tem shopping Santana Parque, o Outlet Catarina, o Bela Vista Shopping. A gente vê aqui, né? Shopping Plaza Sul, Caxias Shopping, Shopping Jardim, Shopping Cidades. Ou seja, turma, tem 11 ativos em São Paulo. Bem diversificado. A gente vê aqui bem colorido. E aí, volta pra cá. Pra mim, é um shopping. São shoppings excelentes. Tá certo? Bem localizados. Com boas lojas. Inclusive, é bandeira Cidade Jardim. É um shopping caríssimo. E bem diversificado. E a maioria dos ativos na capital paulistana. Que a gente sabe aqui na capital paulista. Perdão. Que a gente sabe que gira muito a economia. Tá certo? Segundo fundo imobiliário é o VISC-11. O VISC-11 apanhou. Teve gente que falou, meu Deus, o VISC-11 tá derretendo. Vou vender. Gente, a 20 faz a logística. A 20 tá ali na gestão. Excelente gestão. E são shoppings muito bons. Mas antes de mais nada, vamos colocar essa notícia. VISC-11 anuncia menor dividendo em quase um ano. Confira. E foi por isso, volta pra cá. E foi por isso que as pessoas ficaram preocupadas. Opa, o VISC-11 vai pagar menor dividendo? Agora, quer dizer que ele é ruim? De jeito nenhum. Tá, gente? Olha lá. A gente vê aqui alguns dados. Olha lá. Cotação R$106,61. Dividendo de entrega acima de 10%. 10,68%. Ó o PVP, 0,84. Tá mostrando um desconto abaixo de 1. Líquidez diária R$4,93 milhões. É uma belíssima liquidez. Tá excelente. Tá variando pra cima. Tá barato, mas tá variando pra cima. 0,23%. A gente vê algumas informações sobre o valor patrimonial. Olha lá. O valor da cota R$106,61. Mais o valor patrimonial por cota deveria ser R$126,72. Quer dizer, descontado. Um valor patrimonial muito bom também de R$3,65 bilhões. E aí a gente vê algumas informações. Olha lá os shoppings, né? Sete no Rio. Olha como é colorido. É diversificado. Todas as capitais. Excelente. Aí tem bastante shopping. É um fundo só focado em shopping. A gente vê aqui Guatemi, que é uma bandeira cara. Center Shopping Rio. Ilha Plaza Shopping. São shoppings que são bons. Estão bem localizados, né? E aí, volta pra cá. E também a vacância do Viz, que o quanto ele tá vago fisicamente, não é relevante agora, nesse momento. É um fundo que vai recuperar os fundos de shopping, pessoal. Eles são fortes. A economia vai girar no shopping. Aliás, nós temos Natal. E o pessoal costuma mais. Então, turma, calma. Não é hora de vender. Carol, você tá vendendo? Não, estou comprando. Agora, nós vamos pro próximo fundo. Um fundo de galpão. Fundo excelente. Fundo redondo. Gente, eu gosto muito desse fundo. Tem excelentes galpões. Como eu falei, diversificado, multimóvel, ou seja, mais de um galpão. E paga dividendo. Não tem por que não olhar pra ele. Olha lá, vamos ver a notícia? XPLG11 mantém dividendos estáveis pelo 15º mês. Ou seja, pagando dividendo. A gente vê algumas informações. A cotação hoje R$100,18. O dívida em dia de entrega é acima de 9, 9,40%. PVP 0,88 com 12% de desconto. Liquidez diária R$3,33 milhões e variou pra baixo. 2,59% nos últimos 12 meses. Aí a gente vê algumas informações. Informação aqui, ó. Valor patrimonial por cota deveria ser R$112,54, mas está em R$100,18. Tem um valor muito bom aqui de R$3,33 bilhões. É um fundo focado no setor logístico, indústria e galpão. É um fundo do tipo tijolo. E aí a gente vê a vacância, ó lá. Quando está vago, 1,80%. Baixíssima vacância. Taxa de administração, 0,95% ao ano. E pagou o último rendimento, 0,78%. Olha lá, né? Tem seis ativos em São Paulo. Rio de Janeiro tem três. Rio Grande do Sul, Minas, Pernambuco e Santa Catarina tem um. Olha lá, volta pra cá. Carol, mas você está preocupada porque a exposição é muito em alguns inquilinos? Por exemplo, o dia, né? Enfim. Não. Por que eu não estou preocupada? Porque são galpões bem localizados. Se sair um, vem outro. Não tem jeito. Panasonic saiu, vem outro. Vai querer o galpão. Outra coisa, pessoal. Por que eu gosto muito? Tem Leroy, enfim. Por que, turma? A loja, as empresas precisam ter um galpão bom pra ter uma logística mais tranquila. Não dá pro galpão ser lá longe. Pra mudar toda essa logística é complicado. Tá bom, gente? Então são bons galpões e bem localizados. Agora nós vamos pro último fundo que pra mim é redondo e tá descontado. Que tá, olha aqui, eu vou falar pra vocês. Tá com 15% de desconto. Que é o LVBI11 também. É um fundo do tipo logística. Investe em galpões no setor indústria. É um fundo muito bom. Olha lá, cotação R$106,95. PVP mostrando desconto. 0,85, abaixo de 1. E aí a gente vê a liquidez diária aqui, 4,65 milhões. Ou seja, tem negociação todo dia. Aí a gente vai ver aqui algumas informações pra baixo. Tem R$2,01 bilhões de valor patrimonial. É um fundo do tipo tijolo. Só investe no setor galpão logístico, né? E aí a gente vê aqui a vacância 0,80%. Uma vacância mínima. E a taxa de administração, 1,30% ao ano. Pagou o último rendimento. 0,83. Veja ali, olha aqui os dividendos, né? 2020, 2021 só, porque temos a pandemia ali. Dificulta a economia, mas já vem recuperando. Dividend, yield ali nos últimos 5 anos, 9,06%. Olha a lista de imóveis. 6 ativos em São Paulo. 2 em Minas, 1, Bahia e 1, Paraná. Tem aqui, ó, ativo Betim, ativo Aratu, ativo Jandira, Mauá, Galpão Extrema. Tem bastante ativo bom, tá, gente? Volta pra cá. Carol, está na hora de vender? Não, na minha visão, não. Eu estou comprando, estou focando mais em fundo de tijolo, pra mim está mais descontado, bem mais descontado. Eu não vou vender, vou deixar pra comprar na alta. Estou comprando agora, tá bom, turma? Então, toma cuidado com isso, pra que você não se perca na sua carteira. Antes da gente finalizar o vídeo, nós vamos pedir o like, porque fortalece o canal. Então, pessoal, a gente fica aqui horas e horas pra você fazer um roteiro. Então, dá o seu like e se inscreve, ó. Por quê? Às vezes você vem aqui e vê o vídeo e não se inscreve aqui, ó, no canal. Você já vem e se inscreve, pra você ficar por dentro. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo, eu sempre vou falar, criatura. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.